O Carlos? Não sou livro aqui em Angola, como também já tem estado a participar em antologias internacionais. Está a despontar muito bem, está a ser um orgulho a nível do nosso país no domínio da literatura e um grande exemplo a seguir para os nossos jovens. Ai, que bom. Ainda vou trazê-lo aqui ao fair play. É um desafio. Contudo, também é coordenadora de um projeto infantil que se chama Codilonga. O que é que o Codilonga faz? Ao longo da nossa entrevista é claro que a Zulini adora crianças, escreve para crianças. Há pouco disse que está-se a formar em direito ou a determinar para tratar e para defender as crianças. Esse projeto, qual é o objetivo desse projeto? Bem, o objetivo do projeto, na verdade, é incentivar cada vez mais o gosto pela leitura no seio das crianças. Porque há uma falta de grita. As nossas crianças leem muito. Leem muito pouco. Leem muito pouco porque também o livro dificilmente chega até a elas. Eu refiro-me mais nas zonas rurais. Nas zonas rurais porque o que acontece é que muitos dos projetos de incentivo à leitura limitam-se nas grandes cidades, nas zonas urbanas. E esquecemos-nos que Angola é um todo onde existem municípios, comunas, existem aldeias. Enfim, as tais zonas rurais, zonas recónditas. E é preciso irmos ao encontro destas crianças. Então, nós não podemos, todavia, criticar porque o governo não faz, o governo devia fazer. Nós, os escritores, também temos que abraçar causas nobres. Temos que ir ao encontro destas crianças e levar o livro até lá. Sei que não é fácil, porque isso tudo exige muito sacrifício, dispêndio também, mas é preciso fazermos alguma coisa, senão vamos continuar sempre a vida a criticar. E não pode ser assim, não podemos viver de críticas. É verdade, sim, senhora. Já que estamos no mundo da criança, eu tive o privilégio de receber dois livros seus, infantícios, que editou. E um deles foi o prémio literário, que é o Aniversário do Rei Leão. E eu tenho que dizer isso aqui, porque nós, quando sentamos, eu estava toda empolgada porque li o livro Cambinda. E depois perguntou-me, Cânia, não leu o Aniversário do Rei Leão? E eu disse, não, Azulini, não li. E em pouco tempo, eu abri, comecei a ler, e eu já vou interpretar um bocadinho da leitura que eu fiz, mas o que eu quero saber da Azulini é, o que é que sentiu quando foi nomeada? Quando este livro ganhou o prémio? Bem, eu senti-me muito feliz. Foi uma emoção muito grande, uma emoção inesperada. Por quê? Porque até em 2011, eu era conhecida nestas lides como poetisa, declamadora, mas ninguém conhecia este meu lado de escrever para crianças. Nem eu própria também sabia que um dia iria escrever para crianças. Quando fez este livro, estava a pensar em quem? Estava a pensar em ti? O mundo está tão infantil, está uma história tão interessante. Portanto, eu já vou, eu inclusive fiz um, registrei aqui uma página que eu gostava de ler, até porque é uma mensagem muito bonita que o livro tem, mas inspirou-se em quem? Estava a pensar no quê? Bem, é assim, antes de falar da inspiração da história, eu gostaria de dizer que para escrever o livro, eu pensei no seguinte, é que eu na altura estava a entrar de férias, e como não tinha, eu pensei, puxa, vou ficar de férias um mês em casa, fazer o quê? O que eu vou fazer? Não tenho dinheiro que chega para viajar para fora do país, nem mesmo numa província. Dinheiro não chega. Então, o que é que eu vou fazer? Fiquei a pensar de sinal, vou escrever uma história ao longo desse mês, de férias. E no final, vou tentar escrever, rabiscar alguma coisa para ver se seja, então, lançada. E eu escrever, fui escrevendo, em duas semanas terminei a história. E foi na altura em que o concurso ainda estava a decorrer, ainda está o INIC, que é o Instituto Nacional das Indústrias Culturais, que é tutelado pelo Ministério da Cultura, ainda estava a receber as obras, mas longe de mim, mas de repente alguém incentivou-me, olha, leva, ainda está tudo em aberto, prolongaram mais um pouco o prazo. O que foi essa pessoa que lhe incentivou? Bem, uma pessoa amiga, gosta muito de mim. Então, levei mais longe de mim que a obra fosse premiada. Pronto, de repente, depois de um mês, ligaram para mim a dizer que a história foi premiada. Foi uma alegria e tanto. Quem foi o seu primeiro leitor? Sabe? O primeiro leitor... Sim, entre os seus amigos, quem foram os primeiros que pegaram no livro e leram e depois se ligaram para si e fizeram alguma crítica ao livro, que gostaram? Bem, na verdade, foram muitos. Foram muitos porque o livro foi lançado no Parque da Independência, aquando do Jardim do Livro Infantil, que é uma feira da literatura infantil, que o Ministério da Cultura promove isto em junho. Foi um lançamento que foi presenciado pelo governador da província de Luanda, que, por sinal, chegou de me dar o prémio, e pela Ministra da Cultura. Eu penso que, se calhar, os primeiros leitores foram eles, né? Foram eles. E o que é que sentiu quando recebe o prémio nas suas mãos? Bem, eu senti-me muito, muito lisonjeada, muito emocionada e, uma vez mais, com sentido de grande responsabilidade de continuar a escrever para crianças. A partir daí, surgiu um compromisso sério de escrever para crianças. A gente do mundo infantil. Até porque a própria Ministra da Cultura incentivava mesmo os escritores a escreverem para crianças, a continuarem permanentemente, porque há uma falta gritante de escritores que escrevem para crianças, porque não é fácil. Parece ser um exercício fácil. As pessoas, às vezes, pensam que, ah, não, para crianças é só escrever qualquer coisa. A criança se entreta, mas não. Não é bem assim. E, portanto, eu disse que tinha posto aqui uma reserva para ler uma passagem do livro e que depois eu gostava de que me dissesse o que isso significa, mas eu vou ler. Muito bem. As qualidades dos seres vivos não se medem pela estatura nem pelo peso que possam ter, muito menos pela beleza, mas sim pela bondade que cada um deve e pode ter no coração. Que mensagem quer passar? Bom, isto é uma mensagem que eu procurei extrair no fim da história, de acordo às vicissitudes do dia a dia. Essa história retrata exatamente aquilo que, às vezes, as pessoas relegam, que são os nossos valores que devem ser cultivados no dia a dia, as pessoas são um bocado egoístas, querem tudo para elas, nada para os outros e, às vezes, querem medir a capacidade do próximo e, muitas vezes, às vezes, discriminam a pessoa por ser... Por achar, porque ninguém o é, se calhar por acharem que aquela pessoa é diferente, como aconteceu aqui na história do livro. Pois, pois, pois. Conforme retrata o livro, porque aí o livro retrata o aniversário do Rei Leão e que tinha um amigo que era muito pequenino, que é o Caracol. E é exatamente o Caracol que foi ignorado, foi discriminado pelos demais que iam para esta festa e deixaram-lhe pelo caminho. Mas eles não sabiam que o Caracol era o convidado mais esperado. Então, é a partir daí que eu digo que as qualidades não se medem pela estatura nem pelo peso que as pessoas possam ter ou deixar de ter. E a beleza chega a ser melhor quando é uma beleza interior, porque as aparências enganam. Sem dúvida. Enganam. Então, é tudo isso que eu procurei retratar neste livro, com uma linguagem própria para crianças, de fácil compreensão. Deixe-me dizer que eu estava aqui, porque nem estávamos as duas e eu estava a tentar ler rapidamente o livro, mas, no entanto, há uma coisa extremamente curiosa. Nós já estamos quase a terminar, mas eu tenho que referir isso. Foi no livro de Cabinda, pelo facto de, ao longo da leitura, eu ter visto referência de nomes da nossa literatura infantil neste livro, que é o caso do Mário... Dário de Melo. Dário de Melo, exatamente, e a Maria Celestina Fernandes. Qual a importância desses escritores para si? Bem, estes escritores, para mim, representam muito. São os pilares da literatura infantil angolana. E eu, neste livro, procurei mesmo incentivar cada vez mais o gosto pela literatura angolana. Então, é a partir dos nossos livros que nós podemos conhecer um bocado da nossa cultura, das nossas vivências, portanto, do nosso país. Depois é que podemos ir mais além, né? Primeiro é o que é nosso. Exatamente. O que eu procurei mesmo é exaltar os pilares da literatura infantil angolana. E penso que este livro deve servir para qualquer criança ao ler. Vai ter logo contato com o escritor... Dário de Melo, Maria Celestina Fernandes, Cremilda de Lima, Maria Eugênia Neto, que também está aí bem retratada. Então, vão ter já... João Bela também. Vão começar a ver que, afinal, são as showas que tiveram... São referências, não é? Sim. A referência da literatura infantil no nosso país. Exato. Então, não tinha como não referenciar. Humildemente falando, era preciso retratá-los. Zulini, nós chegamos ao fim da nossa meia hora. Diz-te dizer que você é tão tranquila, tão tranquila, a maneira como passa a sua mensagem. Eu agradeço imenso a sua presença aqui no Fair Play. Eu é que agradeço muito, muito a ti, Kenia, que eu gosto muito do teu programa. E a TV Zimbo, muito obrigada. Caro telespectador, agradeço mais uma vez a sua preferência e sua companhia. Caso se queira rever esta entrevista, vá ao nosso site www.tvzimbo.com. Seja-lhe uma ótima semana de trabalho. Boa noite. 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 Legenda Adriana Zanotto